Nossa, que carro é esse aí, ó? Pode tirar, tira da cartela pra ver. É o Honda? Vamos ver, deixa o papai ver. É o Honda Civic, né? Isso é show de bola, a cartela dele aqui. É o Honda Civic SI. É o SI, filho. Cadê? Deixa eu ver isso aí. Qual que é isso? Vou pegar a cartela aqui. Ele já tirou da cartela. O San Scarline RS. O que é? QDR30, é o... Por que você não abriu isso aqui? Isso aí tá sem abrir? Peraí que o papai vai abrir. Ó, 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 ó. Tá abrindo. Peraí. Esse aqui é o Scarline. Que da horinha. Show de bola. Tô abrindo aqui. É o Porsche? Deixa eu ver que Porsche é esse. Você rasgou o nome aqui, ó. Mas é uma Porsche 911, né? Deixa o papai ver qual que é. É a carreira Porsche 911, carreira RS 2.7. Essa é outra topzinha, né, Inhá? Só falta trocar as rodinhas dela. Ou as rodinhas tá bonitinhas assim? Não tá bonitinha, rodinhas assim. Não. Ó, atrás do escrito do Porsche, cara, ó. Show de bola. Gostou dos carrinhos? Hum? Gostou dos carrinhos? Ó. Ó. Formato GTA. É, GTA. GTA de... Criança pode jogar GTA? Não. Não. Só maiores de 18 anos. Eu sou. Hum? Eu sou o quê? Você é criança. Você tem 5 anos. A Porsche carreira. Só pode... Olha, você só pode jogar assim? Hum? 18 anos. 18 anos assim? Não, é 10 mais 8. E o Gustavo tem o quê? Gustavo tem 12 anos, não é? 12 anos assim? 10 mais 2. É assim? Isso. 10, duas mãos e mais dois dedos. Entendeu? E assim já tem a lei diferente. Aham. E assim já tem a de criança. E aí. Isso aí. Finalizando o vídeo. Tamo junto. Vamos lá.